Olá minhas amigas e amigos aquarianos e aquarianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de dezembro de 2021. Já desejo que seja um mês abençoado, que seja um mês próspero, que seja um mês farto aí para todos vocês. Ok aquarianos? Vamos começar aqui com a energia que vocês vêm trazendo do mês passado, energia de passado. Energia do momento presente, energia para o futuro do mês. O que está no subconsciente, na cabeça de vocês, é solução para algum problema que vocês estejam passando. Vamos tirar também aqui um conselho, um recado para o mês de vocês. Ok aquarianos? Vamos começar com a energia que vocês vêm trazendo de passado. No passado de vocês, no mês passado de vocês, vocês se apegaram à espiritualidade, tá? Cada um com a sua fé, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, mas vocês conseguiram se apegar ao passado de vocês. Vocês conseguiram se apegar ao espiritual de vocês, vocês conseguiram se apegar à espiritualidade, ao seu mentor espiritual, ao seu anjo da guarda, à sua religião, à sua fé, à sua crença. Vocês conseguiram ter um apego espiritual maior, tá? Isso é muito importante para vocês. Vamos ver a energia do momento presente. No momento presente, vocês estão mais fortes, mais corajosos, mais determinados. As mulheres aí com uma força a mais, vocês mais corajosas, mais independentes, mais fortes, mais, sabe, mais ágeis, mais empoderadas. Então, vocês mais, assim, iluminadas até. Os homens também, tá? Mas as mulheres de uma forma mais intensa até do que os homens. Vocês estão, assim, muito espirituais. Vocês estão muito, assim, alguns até tendo algum tipo de pensamentos, de intuições. Vocês com a intuição mais forte, com a intuição mais avançada. Então, chegou um momento muito bom. Bom, para o futuro do mês, cuidado com os medos, cuidado com as inseguranças. Muitos aqui podem se sentir com algum tipo de medo, com algum tipo de insegurança. Então, tome cuidado com essa energia. Cuidado com ficar vibrando nesse medo. Cuidado com ficar vibrando nessa insegurança, tá? Que isso pode ser prejudicial para vocês. Então, cuidado com esse medo. Cuidado com essas inseguranças. Cuidado naquilo que você foca, tá? Tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você dá atenção, cresce na vida de vocês. Então, cuidado com ficar dando atenção demais aos medos e às inseguranças. Vamos ver o que está nos pensamentos de vocês. No subconsciente. Vocês querem uma notícia. Vocês querem um recado. Ou vocês querem dar um recado para alguém. Uma notícia para alguém. Ou vocês querem receber isso. E vocês pensando muito nisso. Vocês pensando muito nessa comunicação. Vocês pensando muito nesse recado, nesse aviso. Vocês pensando muito nessa energia de que vocês querem receber um convite. Ou vocês querem fazer um convite para alguém, tá? Cada um coloque na sua realidade. Mas vocês querem uma comunicação com alguém. Ou vocês querem que a pessoa procure vocês. Que faça esse convite. Que tenha esse recado. Que mande esse recado para vocês. Ou vocês mandando, querendo mandar esse recado. Pensando em mandar esse recado para a pessoa. Então, vocês muito pensando nessa comunicação. Que os pensamentos de vocês estão bem voltados para essa comunicação, tá? Vamos ver a solução para algum problema que vocês estejam passando. É você ficar mais calmo. Você ficar mais alegre. Você ficar mais assim, com a energia mais alta. Vocês ficarem mais, sabe? Mais alegres. Mais dispostos. Mais com o alto astral. Com a energia lá em cima. Essa energia que vocês colocarem. Essa luz que vocês colocarem na vida de vocês. Vai fazer vocês vencerem. E superarem qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de obstáculo. Então, supere, sabe? Mantenha a energia elevada. Mantenha a alegria. Mantenha o foco. Mantenha a força. Mantenha essa energia boa na vida de vocês. Mantenha o alto astral. E isso vai fazer vocês vencerem qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de dificuldade. Ok, Aquarianos? E vamos ver o recado aqui para vocês. Este é um momento de decisão. Elimine a pré-ocupação. Entregue-se à ocupação da nova semeadura. Pois a colheita trará alegria. Então, essa é a mensagem para vocês de Aquário nesse mês de dezembro. Ok, Aquarianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz. E um beijo de luz.